Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira e estamos no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a empresa NegociCoins do grupo Bitcoin Banco. É sobre esse assunto que iremos estar aqui no canal hoje. A NegociCoins entrou para um grupo seleto de empresas ranqueadas através do site Reclame Aqui e recebeu o selo RA1000, conquistado pela empresa NegociCoins, marca inédita entre as Exchangers, que a coloca a melhor corretora de criptomoeda de melhor atendimento no Brasil. Vamos ver a nota então da conquista pela empresa NegociCoins. Trata-se de um marco para NegociCoins, já que das 120 mil empresas cadastradas no maior site de avaliação de reputação pelos consumidores do país, apenas 178 delas receberam o selo, a exemplo, a NegociCoins. Com uma equipe experiente no mercado financeiro tradicional, o grupo oferece atendimento ágil, consultoria personalizada e serviços exclusivos aos seus clientes. Então gente, vocês estão vendo aí mais uma opção no mercado, a NegociCoins, onde você tem a opção de comprar e vender as moedas virtuais através do site NegociCoins, e que recebeu o selo de melhor atendimento no mercado no Brasil, onde os consumidores deram as respostas através da pesquisa do site Reclame Aqui, e aí elegeram a empresa NegociCoins a receber o selo R.A.1000. Então este foi o vídeo de hoje referente à empresa NegociCoins, que recebeu o selo R.A.1000 através dos consumidores que votaram e elegeram a empresa. Vocês sabem muito bem que eu sempre pesquiso pelo melhor, e o melhor é encontrar empresas onde tem a garantia e selos garantidos por alguma empresa idônea, e aí a NegociCoins recebeu então o selo R.A.1000 pelo site Reclame Aqui. Pessoal, este foi o vídeo de hoje referente a NegociCoins nas rapidinhas do Alta Renda. Até o próximo vídeo, fique com Deus!